Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018, mais uma tarde de chuva, já estamos chegando ao quinto dia seguido de chuva na nossa região. Registramos aqui a nossa página, tudo molhadinho, as plantas já verdinhas, nascendo a babuja, hein? Registro aqui na nossa página, notícia de Serrota, na tarde de hoje, chuva em toda a região de Serrota.